É complicado pra você explicar pra uma população que às vezes ainda sofre com fome, como é o caso da população brasileira, que infelizmente, que não, parte dos recursos a gente vai direcionar pra um programa espacial brasileiro. Tem milhões de pessoas aqui passando fome, por que que você tá investindo milhões aí no espaço? O pessoal já critica os bilionários por isso, imagina um governo fazendo isso. Exato, tem uma entrevista muito grande com o Elon Musk, aí falam isso e ele fala assim, eu invisto 99% do meu dinheiro aqui na Terra, eu só uso 1% da minha fortuna pra ir pro espaço. Mas isso é uma pergunta que muita gente faz, mas sabe qual que é o lance? É isso que eu falei antes, cara. As pessoas, às vezes, elas estão descoladas da aplicação. A pessoa não sabe que pra plantar alguma coisa, que no Mato Grosso, você só vai conseguir ter uma eficiência no plantio, na colheta, aonde aplicar fertilizante e tudo, se você tiver o quê? Ou um satélite, que tá mapeando aquilo ali, mostrando pra você, ou hoje tem drones também. O povo tá morrendo de fome aqui, você tá aplicando milhões ali, mas esses milhões aqui, eles vão ajudar a matar a fome aqui.